Veja como é que é a situação, abordamos o veículo por conta do condutor sem segurança e após revista no veículo, o contor foi bastante desconfiado, após revista no veículo a gente encontrou isso aqui, óleo lubrificante para armamento. Desconfiamos e a partir daí começamos a fazer uma fiscalização minuciosa no carro e fazer uma revista mais aprofundada no veículo e foi encontrado isso aqui. Ainda estamos encontrando armamento de missão, mas até agora eu estou retirando isso aí, tudo por conta de um grafite lubrificante, armamento. Esse aqui é da rajada da pistola, vem cá meu. Vou botar a longarinha, porque ela está bem pesada aí, deve ter mais coisa aí.